Vem cá, quer aprender como gabaritar raciocínio lógico na prova da PMMG? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te ensinar como gabaritar RLM na prova da PMMG. Mas eu já sei que você está aí se questionando, né? Mas Marcão, isso é possível, né? Marcão, isso é possível? Família, é totalmente possível, desde que você tenha acesso à tríade do método MPP, que é a nossa metodologia de ensino. Mas Marcão, o que é a tríade do método MPP? Vamos lá, já está tudo bonitinho aqui no slide, é só você baixar. Já está aí no chat, é só você baixar o nosso material que você vai acompanhar tudo que eu estou falando. O que é a tríade do método MPP? Vamos lá. Vou pegar até aqui a caneta. São três simples técnicas que regem o nosso método e te ensinam como sair do zero e gabaritar essas matérias na PMMG em apenas oito semanas, mesmo que você não tenha base ou bloqueio nelas, legal? Então, no nosso curso temos um cronograma que você sai do absoluto zero até o gabarito em apenas oito semanas. Mas para você gabaritar, você tem que seguir fielmente essas três técnicas. Olha aqui, vou falar de cada uma delas para você rapidamente. Primeira técnica, primeira técnica do método MPP é o método 250 ou método das marcações. Com a primeira técnica, indo direto ao ponto, você vai aprender a interpretar as questões. E você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método 250, metade. Legal? Então, a primeira coisa que você aprende no nosso curso é interpretar. Aí você já tem que colocar isso na sua cabeça. Interpretou, resolve. Vamos lá, repete aí. Interpreta, resolve. E para resolver, interpretou, resolve. Para resolver, a escadinha. Entre em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. É um processo. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você revisar, de tanto você exercitar, você acaba memorizando ali os macetes. E isso faz você ganhar tempo na prova. Legal? E a terceira técnica é a cereja do bolo. Técnica 2080. É a nossa essência. 20% de teoria e 80% de exercício. Por isso que aqui é diferente. É muito exercício. Você se dedicar, você vai aprender. E você seguindo as técnicas, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Agora, sem quiri-quiri, corococó, vamos brincar um pouquinho. Está aqui, ó. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Agora você vai aprender exatamente o que nós ensinamos para os nossos alunos do nosso curso da PMMG. A galera que faz parte do grupo dos 5%. Então, vamos lá. Está aqui, ó. Olha aí a primeira questão. Primeira coisa que você tem que fazer no exercício. Agora está valendo, hein, escrivão? Para de escrever. Presta atenção aqui no que o tio Marcão está falando. Para e preste atenção. Então, a primeira coisa é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos o quê? A primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, ó. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Repetindo. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Assinale a alternativa em que apresenta uma proposição. Então, analisando a primeira questão, ela é uma questão teórica. É uma questão que envolve a teoria, né? A teoria ou definição, né? De proposição lógica. Então, é uma questão teórica. Beleza. Já analisei. Já analisei aí a primeira questão. Já interpretei. E para resolver, entra em cena a segunda técnica. Técnica R. Qual é o bizu, né? Qual é a malandragem que nós ensinamos no curso para resolver essa questão teórica? Para resolver essa questão teórica, sobre a definição de proposição, o macete é você se ligar na exceção. Ou seja, o que não é. O que não é proposição. É assim que nós ensinamos, né? Tem a definição, né? O que é a proposição? É toda a declaração afirmativa ou negativa de sentido completo que pode ser julgada. Ou como verdadeira ou como falsa. Só que a definição, né? Ela é muito simples. Então, o bizu é você memorizar a exceção. Será que toda frase pode ser considerada uma proposição? Não. Nem toda frase é uma proposição. Aí, vamos lá. Colocando aqui as exceções que você tem que memorizar. Não é proposição. Não. Não é proposição. Frases. Deixa eu até colocar aqui mais embaixo. Não é proposição. Não. Não é proposição. Vamos lá. Frases. Interrogativas e exclamativas. Declarações sem verbos. Declarações com verbos no imperativo. E sentenças abertas. Então, isso daqui você tem que memorizar. Toda frase pode ser considerada uma proposição? Não. Aí, está aqui as exceções. Baseado nisso aqui, agora ficou fácil. Ó. A técnica policial militar é assunto de qual disciplina? Interrogação. É proposição? Não. Por que que não é? Porque é uma frase interrogativa. Avise ao policial P1 da companhia para me entregar a escala T17. Exclamação. Não. Não. Não é proposição. Porque é uma frase exclamativa. Direita. Vou ver. Não. Porque é uma frase exclamativa. Uma unidade da polícia militar é o batalhão de choque. Por sentido completo. Tem verbo. Então, com certeza, pode ser julgada. Como verdadeira ou como falsa. Então, com certeza, a letra D é o nosso gabarito. Então, marco o V da vitória e vai ser feliz. Analisando a letra E. Vamos lá. O policial P4 da companhia. Por que que não é proposição? Vamos lá. Vamos ver se você está prestando atenção na aula. Vou colocar aqui. Não é proposição. Tá. Beleza. Mas por que? Pô, Marcão. Porque é uma declaração sem verbo. E se a declaração não tem verbo, não pode ser proposição lógica. Então, aqui, nessa questão teórica, resumindo, tem que gravar as exceções. Beleza? Então, primeira questãozinha foi para a conta. Quem curtiu a primeira questão, gritar, eu. Vamos lá. Coloca aí no chat se você curtiu. E esse assunto vai cair na sua prova. Sempre cai uma questãozinha dessa. Beleza? Vamos lá. Passamos agora para a próxima questão. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. É repetição. Então, tem que interpretar. Dentre as afirmações descritas nas alternativas abaixo, a que possui valor lógico falso é... Então, vamos lá. É uma questão que envolve a ideia de tabela verdade. Agora já mudou o assunto. É uma questãozinha clássica que envolve a ideia de tabela verdade. Como é que eu sei que a questão é de tabela verdade? Pelas características. Sempre que a questão falar de valor lógico, o assunto é a tabela verdade. Olha o que ele está falando aqui. A que possui valor lógico falso. Então, isso já me remete. A questão é sobre tabela verdade. Legal? Então, primeiro passo. Ok. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. Bem, para resolver essa questão, você tem que saber duas tabelas verdades. Duas tabuadas, melhor dizendo. Você tem que dominar aqui a tabuada do E. E estar por dentro, e dominar a tabuada do C. Então, eu vou falar de cada uma aqui separadamente. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. O que você entende dessa afirmação aqui que eu coloquei? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Que no E só tem uma situação que dá verdadeiro. É quando tudo é verdadeiro. Se não for tudo verdadeiro, se tiver pelo menos um falso, o resultado vai dar falso. Legal? Então, baseado nessa análise, nessa afirmativa, eu vou analisar a letra A e a letra B. Olha o que a letra A está falando. 5 é ímpar e 8 é par. Aí eu vou analisar aqui. 5 é ímpar, verdadeiro. 8 é par, verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro no E vai dar o quê? Verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. É o único caso que dá verdadeiro. Aí eu vou analisar a letra B. De novo é o E. 10 é par, verdadeiro. 4 é par, verdadeiro. Opa, de novo. Verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. Só que lembrando, estamos atrás da proposição que tem valor lógico falso. Então, eu tenho que caminhar aqui. Engole o choro e se embora. Só que na letra C em diante, já entra outro conectivo na parada. É igual matemática. A multiplicação é igual à divisão? Não vai mudando? Então, aqui é a mesma coisa. O C, então, é diferente do E. O que diz a tabuada do C, então? V com F dá F. Caso contrário, dá V. Então, aqui, partindo aqui da afirmativa, qual é a conclusão que nós chegamos? Que no C, então, só tem um caso que dá falso. É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, só tem um caso que dá falso. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Qualquer outra combinação vai dar verdadeiro. Aí, para você não esquecer, tem um macete. É só você lembrar da Vera Fischer. Vera, V de Vera. Vera Fischer é falsa. Então, você vai pensar da seguinte forma. Apareceu a Vera Fischer? Beleza. Se apareceu a Vera Fischer, o resultado é falso. Não apareceu a Vera Fischer, não apareceu V com F, o resultado é verdadeiro. Então, baseado nisso, a gente vai brincar aqui. 5 é ímpar? Verdadeiro. 7 é ímpar? Verdadeiro. Só que agora é o C, então, que está na parada. Aí, eu vou analisar. Apareceu a Vera Fischer? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Aí, eu vou analisar a letra C. De novo, é o C, então. Então, 5 é ímpar? Verdadeiro. 7 é par? Falso. Opa! Apareceu a Vera Fischer? Apareceu o V com F? Apareceu. Então, nesse caso aqui, Vera Fischer é falsa. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Mas, Marcão, analisa a letra E para mim. Eu tenho muita dúvida. Beleza. Vamos lá. De novo, estamos diante do C, então. 3 é par? Isso é falso. 5 é ímpar? Isso é verdadeiro. Então, você vai analisar. Apareceu a Vera Fischer? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Legal? Beleza? Então, isso é o método MPP. Esse é o método que vai te aprovar. Como nós aprovamos aqui o nosso aluno Marcelo. A aula ainda não acabou, mas é aquele momento motivacional, né? Para a gente relaxar um pouquinho. Eu gosto muito desse depoimento. Olha o que o Marcelo relatou aí para a gente. Olha que legal. Esse é o nosso combustível. Obrigado por se dedicarem tanto ao seu trabalho, com tanto entusiasmo e verdade. Vocês fazem seus alunos se sentirem especiais e pessoas capazes de alcançar os sonhos. As lições que aprendi com vocês estarão sempre comigo. Graças a vocês, gabaritei a prova de matemática da PMPE. E olha que o começo era burro demais. Começando desde agora os estudos da PMCE com vocês. Melhor ser aprovado em dois concursos do que em um só. Risos. Tamo junto. Marcelo dos Santos, aluno do grupo dos 5%. Então, falou na área de carreiras policiais, você vai lembrar do Matemática para Passar. Somos referências. A gente é referência. Perdão. Falou em carreiras policiais, já vai vir na tua mente Matemática para Passar. Porque viramos aí uma referência na área de concurso público. E se você quer ter o mesmo caminho que o Marcelo, para ser aprovado, ter acesso ao método, matricule-se agora mesmo no seu curso. Não perca tempo. Legal? Porque esse é o curso mais completo para a PMMG, quando falamos aí da parte de exatas. Porque olha o que nós oferecemos. Oferecemos um curso de Matemática Básica. Para você relembrar aquela Matemática da Tietê Teca. Um curso de Raciocínio Lógico Matemático, de acordo com o edital, com o Plataço. E o mais importante, você não está sozinho. Abaixo de cada aula, tem o suporte ao aluno. O suporte tira dúvida do aluno. Onde você vai poder tirar suas dúvidas ali mesmo, dentro da plataforma. E mais três bônus. Bônus 1, um e-book de Raciocínio Lógico com 173 questões. Bônus 2, um cronograma do zero ao gabarito em apenas oito semanas. Esse cronograma é muito importante que você siga. E o bônus 3, mais seis meses de acesso. Você terá um ano pelo preço de seis. Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Aí é a quantia de padaria. Você vai somar aqui, ó. E vai ter o valor. Se somarmos ali tudo o que nós oferecemos, o curso vai dar mais de 900 reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 30,72 reais. Legal? Para você comprar, é muito simples. É só você clicar aí, ó. O Júnior está colocando o link aí no chat. E aqui na descrição do vídeo, também colocamos o link do curso. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com o Júnior. 021-9702-99443. Falar com o Júnior. Beleza? Legal? Agora sim. Vamos lá. Seguindo aqui com a nossa vida. E você já sabe, né? Como começa, né? Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Assinale a alternativa que apresenta uma sentença logicamente equivalente à sentença. Se Beatriz for promovida, se Beatriz for promovida, então Ana será demitida. Então, analisando aqui, já está na cara, né? É uma questão de equivalência lógica. Só que é uma questão de equivalência lógica tradicional. É uma questão de equivalência lógica do C, então. Primeira etapa cumprida. Eu já sei o assunto da questão. Eu já sei o que o problema está pedindo. Agora, qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, técnica R. Você aprende lá no nosso curso. Estudar, revisar, exercitar. Então, você vai bater o olho e já sabe, né? Então, falou em equivalência lógica do C, então, já vem um mantra na tua cabeça. Temos duas. Temos duas. Tem a equivalência 1 e temos aqui a equivalência 2. O que diz a equivalência 1? Mantenha o C entrão na frase, nega tudo e depois, ó, inverte. Vamos lá. Mantenha o C, então, na frase, nega tudo e depois, ó, inverte. Então, aplicando aqui a primeira regra, vamos ver se isso daí vai dar um samba. É uma tentativa. Você tenta a primeira, vai dar uma verificada. Se não tiver nada nas opções, você vai para a segunda. Então, é uma tentativa. Então, vamos lá. Aplicando aqui a primeira. Mantenha o C, então, na frase, nega tudo. Beatriz for promovida. Vai ficar Beatriz. Não será promovida. Ana será demitida. Ana não será demitida. Só que passei equivalente. Não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, negando e invertendo, ficaríamos com qual estrutura? Se Ana não for demitida, então Beatriz não será promovida. Então, analisando aqui as opções, qual é o gabarito? Letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Ah, Marcão, marquei letra C. Tomou na cabeça. Porque a letra C, ele só negou. Ele não inverteu. E na letra B, ele só inverteu. Não, na letra B está errada, porque ele inverteu e negou errado. Então, você poderia confundir aqui com a letra C. Porque na letra C, ele só negou. Só que ele não inverteu. Então, ratificando, gabarito letra D. E finalizamos aqui mais uma aulinha para PMMG. Então, não perde tempo. Está aqui o nosso curso. Aqui tem tudo o que você precisa para gabaritar a prova da PMMG. E o valor já está promocional, 12 de 30,72. E agora é com você. Beleza? Ah, Marcão, minha prioridade é gastar o dinheiro no carnaval. Estou pensando em viajar, curtir. Beleza, tudo lindo. Está valendo. Corra atrás do seu sonho. Seu sonho é viajar, curtir o carnaval. Beleza. Marcão, vou comprar um iPhone. Vou pegar o cartão lá do meu tio, vou comprar um iPhone. Beleza? Show de bola. Eu sei que, quando falamos em educação, sempre tem esse reverde. Mas aí é de cada um. Qual é a sua prioridade? Você tem que fazer essa pergunta para você. Qual é a sua prioridade? Dificuldade, cara. Todo mundo tem. Eu tenho. 99% da galera é assim. Parcela um monte de vezes. Pede um cartão ali do tio, da madrinha. Ou seja, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, inventa uma desculpa. Agora é com você. Beleza? Show de bola? E é isso aí. Está aqui o que eu acredito. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática, para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.